Bom dia galera, estou aqui passando para explicar rapidinho sobre esse produto aqui, que muitas pessoas usam, é um adubo ótimo para manutenção, hoje não é a quinta-feira das plantas, mas estou só passando para explicar, às vezes eu faço uns conteúdos longos, explico um de cada vez, mas hoje vai ser exclusivo para esse produto aqui, o NPK mais 9 nutrientes. O NPK significa 1010, que são os macronutrientes, e os 9 nutrientes depois são boro, magnésio, enxofo, potássio, tudo misturado ali, os aminoácidos, então essa adubo aqui é bem completa. E vamos lá, o que eu quero falar, como você usa, vou falar bem rápido e simples para vocês, é uma colher pão de água, gente, aqui ó, a cada 15 dias, ou a cada 30 dias, certo? Essa é a forma de você usar o adubo forte de jardim, serve para qualquer tipo de planta, gente, ó, aplicação via solo, certo? Então, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixa o like, conheça a quinta-feira das plantas e assista o vídeo da reflexão, galera, até de repente, viu?